Olá, tudo bem? Eu sou aqui na estação do aeroporto, essa é a primeira visão que vocês têm, assim que você chega aqui na estação do aeroporto. Olha, essa é a visão que vocês têm por aqui, tá vendo? Aqui, ó, estação do aeroporto. Vou mostrar para vocês a visão que vocês têm por aqui, tá? Estão, né, na estação do aeroporto. Queremos mostrar para vocês a primeira visão que vocês têm, assim que você chega aqui na estação do aeroporto. Olha, aeroporto Humberto, Delgado, Lisboa, né? Olha só. Muito legal. Aqui vocês estão na estação do aeroporto. Eu vim aqui especialmente para fazer este vídeo para vocês. Então, essa é a visão que vocês têm aqui, assim que vocês chegam aqui no aeroporto. Vamos dar uma volta aqui no aeroporto. Quando você chegar aqui, vocês já estão sabendo como é por aqui. Vamos dar uma volta, né, aqui para que vocês possam conhecer este local. Olha. Chegamos aqui na estação do aeroporto. E vamos, né, mostrar para vocês, mais ou menos, né, como é por aqui. Você já fica conhecendo como é por aqui. Quando você chegar aqui, vocês já estão se conhecendo o aeroporto aqui de Lisboa, né? Olha. Olha para vocês verem. Essa é a visão que vocês têm, tá vendo? Vamos virar a muda agora, porque o sol está batendo bem na câmera aqui, tá vendo? E vamos dar uma voltinha aqui para que vocês possam conhecer este local, tá? Nós paramos ali na estação do aeroporto. E vamos, né, dar uma voltinha por aqui para que vocês possam conhecer este local. Quando vocês chegarem aqui, ó. Tá vendo? Olha, muito legal. O sol está batendo um pouquinho, mas eu vou virar para que vocês verem também, ó. Olha que legal. A visão que vocês têm aqui na estação do aeroporto de Lisboa, né? Então vamos, né, dar uma voltinha por aqui para que vocês possam conhecer este local, né? Vamos tentar, né, dar uma passadinha por aqui. Bom, vocês estão conhecendo este local aqui, é aqui, é o aeroporto, né, né? Vamos, né, dar uma voltinha por aqui. Vamos conhecer. Legal, né, olha. Legal, né? Estão conhecendo aqui a estação do aeroporto. E vamos, né, dar uma voltinha aqui para que vocês conheçam, né? Olha só. Estão aqui dentro, né, do aeroporto. Olha. Legal, né? Muito legal, né? Para vocês conhecerem este local, tá vendo? Aqui estamos na estação. Estão aqui no aeroporto, né, paramos na estação do aeroporto. E viemos aqui mostrando para vocês este local. Olha só. Muito legal, né? É legal para saber por aqui, ó. Aqui, olha, onde as pessoas, né? Olha, vocês chegam, vocês vão chegar por aqui, ó. Tá vendo? Muito legal. Aqui, ó. Estão vendo o aeroporto. E vocês estão todos se acompanhando aí. E assistindo este vídeo, né, olha. É assim, é aqui que as pessoas desembarcam. Quando vocês chegam, vocês vão chegar por aqui e o mundo vai ficar chegando por vocês por aqui, né, galera? Legal? Tá vendo? As pessoas que estão chegando, vocês vão chegar por aqui, né, galera? As pessoas chegando para esses lugares. É aqui que vocês vão chegar, vocês vão chegar por aqui. Legal, vamos lá, vamos dar uma voltinha por aqui. Nossa, que legal as pessoas desembarcando, né? Vendo, ó. É por aqui que vocês vão chegar, quando vocês chegarem aqui, né, no aeroporto de Lisboa, olha, pra vocês verem. Legal, né? Muito. Olha, as pessoas chegando. Vocês nos acompanham, né, ó. Estamos dando uma volta aqui no aeroporto, pra vocês possam conhecer, né? Canal HL em Portugal, o melhor canal, a parte que vocês possam conhecer, Portugal, olha. Isso aí. Muito legal, né? Muito bonito, muito bonito esse local, olha. Então, vamos, né, dar uma voltinha por aqui, pra que vocês conheçam. Canal HL em Portugal, o melhor canal para que vocês conheçam, é Portugal. Legal, nós estamos dentro do aeroporto, né, que é numa volta por aqui, olha. Tem um bar chique por aqui, olha. E vocês estão nos acompanhando aí, olha. Que legal. Vocês andando aí dentro do aeroporto comigo hoje. Então, Marta Belório. Legal, né? Legal, né? Que legal. Vocês andando aqui dentro do aeroporto. Então, vamos, né, dar uma voltinha por aqui. E vocês fiquem com a gente, né, nos acompanhando. Hoje vocês estão aqui dentro do aeroporto, conhecendo esse local para mim, né? Vamos, né, tentar. Vamos lá ver. Vamos lá ver aqui. Vamos lá ver aqui fora. Vamos ver aqui a novidade aqui. Tá? E vocês estão conhecendo hoje o aeroporto. Nós estávamos lá no aeroporto, agora estamos do lado de fora, novamente. Tá? Aqui tem o... O lugar de estacionamento, né, mas é... Eu não aconselho ninguém, né, Vim com o carro por aqui, porque... Né, eles cobram muito caro para, né, As horas, a dia. Olha só. Legal. E vocês vão nos acompanhando. Canal HL, meu canal, para que vocês possam conhecer Portugal. Então, vamos... Vamos entrar aqui outra vez? Vamos entrar aqui para que vocês... Vamos entrar. Muito legal, ó. Vamos... Estão mostrando para vocês por aqui. Você viu as pessoas, né... Desesbarcando, descebendo ali, não. Vem lá. As pessoas que estão chegando ali de vários locais Olha aqui, olha Legal, olha Vocês estão nos acompanhando aí Canal HM Portugal é o melhor canal Para que vocês possam conhecer Portugal, né? Olha só que legal Estamos no aeroporto, né? De Lisboa E eles estão vendo a voz Conocendo a vocês esse local Vamos, né? Estão passadinhas por aqui E vocês vão nos acompanhando aí E não comentando, né? Quando vocês chegarem aqui Vocês vão vir por aqui, né? Legal, né? Vocês estão conhecendo hoje O aeroporto de Lisboa, né? Muito legal, né? Então vamos subir por aqui Para que vocês conheçam lá em cima Vamos tentar lá em cima Mostrar para vocês E vocês vão conhecer esse local Vamos ver Mas as anos Você já losing S Optuamos Ó Como no aeroporto Como você suffer Colpar Posição Como você Eu E E E Aqui é o melhor lugar. para vocês conhecerem esse local, que legal, e vocês continuem com a gente, deixem o seu like e inscrevam no nosso canal, muito legal, estamos vendo o aeroporto, mostrando para vocês, vocês conhecendo esse local, daqui a pouco vamos dar uma volta também, do fora do aeroporto, vejam só que legal, é muito legal vocês conhecendo o aeroporto, onde vocês vão chegar, quando vocês vieram aqui passear, vocês vão conhecer o aeroporto aqui, olha, que legal, muito legal, o canal HL em Portugal, o melhor canal para que vocês conheçam, Portugal, onde vocês estão aqui, no aeroporto, muito legal, vocês acompanhando a gente aqui, olha, que legal, vamos passar agora, vocês estão acompanhando, está vendo, muito legal vocês conhecendo, aqui o aeroporto de Lisboa, olha, olha só, o vento legal, então vamos dar uma voltinha por aqui, está vendo, vocês conhecendo o aeroporto, está vendo, vamos, né, não precisa dizer, por aqui vocês fiquem com a gente, né, deixa aí o seu like e fala alguma coisa, tá, muito legal, tá, muito legal, tá, muito legal, estar com vocês aqui, mostrando esse local, né, olha só, vamos ver se nós, vamos ver se nós, vamos ver se nós, vamos ver se nós estiver por aqui, está vendo, olha, Estamos dando uma volta para vocês por aqui, vocês conhecendo aqui o aeroporto de Nadeu da Gama. Olha só. Vocês conhecendo esse lotado. Muito legal, o canal H&M em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal através do nosso canal. Olha só, muito legal. Vamos ver aqui, está vendo, para vocês conhecerem. Vamos dar uma passadinha aqui. E vocês vão comentando aí, falando alguma coisa, tá? O canal H&M em Portugal, o melhor canal para que vocês conheçam Portugal. Hoje vocês estão conhecendo aqui o aeroporto. Nós paramos na estação do aeroporto. E estamos dando uma voltinha aqui dentro do aeroporto para que vocês possam conhecer, né? Olha só. Muito legal, né? O canal H&M em Portugal é o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal. Eu não quero ver seothermes, o que você conhece de Portugal é o melhor canal da Calêníoria, né? Legal, vamos dar uma voltinha por aqui, olha só, muito legal né? Canal H&M I thinking Góна no canal para que vocês conheçam que vocês possam conhecer Portugal. O alcance de Portugal é o melhor canal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos sair, muito legal, então vamos dar uma volta, porque eu só dei uma volta aqui para vocês, vamos sair agora, tá vendo lá? Muito legal, muito legal, então vamos sair agora, vai que o nosso vídeo não fica muito longo, só que vocês conhecessem esse local, mas vamos dar uma volta por aqui, fora do aeroporto, eu queria que vocês conhecessem, mas eu quero dar uma volta nos bairros por aqui, e tá vendo, aqui ó, nós estamos já fora do aeroporto, olha, nós estamos fora do aeroporto, é uma missa para que vocês pudessem conhecer o aeroporto, tá vendo, vocês estão aqui na processação do aeroporto, Olha só, isso aqui é o estacionamento do aeroporto, né, mas eu não aconselho, né, ninguém, né, vir estacionar aqui, a não ser que vocês tenham muito dinheiro para gastar mesmo, Eles cobram um absurdo, né, para ficar alguns minutinhos parados por aqui, né, há pouco tempo, meus filhos desse aqui do Brasil, desde aqui do Portugal, nós paramos, estacionamos aqui mais ou menos uns 10 minutos, pagamos mais ou menos uns 50 euros, 40 e poucos euros, né, olha, Nesse localzinho aqui, olha só, então vamos, né, vocês conhecendo aqui o aeroporto, né, Estacionamento, nós vamos, né, olha só, E vocês nos acompanham aí, e deixem aí o seu like, né, olha, Canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês conheçam, Portugal, Olha só que legal, né, Então vamos, né, Já mostrei para vocês aqui o aeroporto, onde vocês vão chegar, né, E vão conhecer o aeroporto, né, Mas agora eu quero mostrar mais ou menos o que tem novidade fora do aeroporto, né, O aeroporto vocês já viram, né, A maioria dos aeroportos são todos, né, São bem parecidos, né, Um com o outro, né, Mas vamos ver agora o que tem por aqui, Fora do aeroporto, né, Vamos dar uma voltinha aqui perto do aeroporto, Para nós conhecermos esse local, olha, Tá vendo aqui, ó, Tem um lugar que as pessoas estacionam, Mas cobram um absurdo, né, Eu não aconselho, tá vendo, Esse pessoal aqui não tem dó de... De acaldeir, né, É o aeroporto, né, é muito caro, Eles cobram muito caro, né, Olha só, O estacionamento do aeroporto, Tá vendo, olha aqui, Olha só, O estacionamento do aeroporto, Vocês estão nos acompanhando aí, Olha só, Olha só, Você entra por ali, Você vem de Lisboa, De vários lugares, Entra por ali, No carro lá também, Onde está passando esse carro, E você, Entra, Vem aqui, Olha pra vocês, Olha lá, E quando vocês vão sair naquela cancela ali, Tá vendo, olha, Olha isso que legal, Aí quando vocês vão sair por ali, Aí que é doloroso, Aí eles não pendolem, Aí eles arrancam, Quando você vai passar ali naquele negócio ali, Aí eles arrancam o seu curo ali sem dor, né, A não ser que você tenha muito dinheiro, Quem tem muito dinheiro não esquenta muito a cabeça com isso, né, Mas pra quem está tentando economizar, Não é muito acelerado, né, Olha só, Tá vendo, Então vamos, né, Dar uma voltinha por aqui, Tá vendo, Tá vendo, Pega o aeroporto pra vocês crescerem, Tá vendo, Vamos, Tá vendo, Tá vendo, O aeroporto, Nós saímos agora, E vocês vão nos acompanhando, Aí, Canal HM Portugal, Melhor canal para que vocês conheçam Portugal, né, Vamos dar uma voltinha por aqui, Olha, Olha só que legal, 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 Vamos dar uma voltinha agora por fora do aeroporto, né, Nós mostramos ali o estacionamento, Tá vendo, As pessoas vão passar ali, E, Eu consigo, né, Vocês, Se vocês têm muito dinheiro, Pode gastar mais, Se vocês têm pouco dinheiro, Não confiem de deixar no estacionamento aqui do aeroporto, Não, É um absurdo, né, Muito caro, E isso, Os estacionamentos, Então, Vamos lá, Já sou um alerta, Não tem nada a ver com isso, Vamos, Não, 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 Nadinha por aqui, Pé do aeroporto, Para que vocês conheçam esse local, Olha só, Muito legal, Nós estamos dando uma voltinha por aqui, Pé do aeroporto, Olha, Vocês estão nos acompanhando aí, Canal HM em Portugal, Olha, Olha só, Olha só, Onde nós passamos agora, Está menor, Legal, Então, Dar uma passadinha por aqui, E vamos, Conhecer, O que tem aqui perto, Do aeroporto, De que seja importante, Para a gente, Conhecê-los, Né, Olha só, Quando você chegar aqui, Perto do, Do aeroporto, E aí, Vocês vão, Conhecer esses locais, Olha, Legal, Né, Tá vendo, Nós vim aqui no aeroporto, Só para mostrar para vocês, Esse local, Para vocês conhecerem, Para vocês virem aqui, Olha só, Olha só, Olha só, Está vendo o aeroporto, Lá de longe, Está vendo lá, Legal, Vamos dar uma volta por aqui, E vocês vão conhecer, Esse local, Né, Vamos ver o que tem de novidade, Aqui próximo, Do aeroporto, Olha só, Vamos dar uma passadinha por aqui, Na faixa, Muito legal, Olha, Vamos entrar, Vai estar na faixa do, PEDS aqui, Olha, Olha, Aqui é próprio, Agitação do trânsito, Vem, Olha, Muito legal, Vamos, 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 Passadinha por aqui, Por aí, Tá, É, 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 Muito bonito, Assim, Muito legal, A gente, 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 Vai deixando aí, Né, Seu comentário, Sobre, Esse local, Né, Vamos, Dar uma voltinha por aqui, Olha, Estamos aqui, Próximo ao aeroporto, Vocês vão, Nos acompanhando aí, Canal, HM, Em Portugal, Melhor canal, Para que vocês, Possa conhecer, Portugal, Né, Olha, Bem, Fechado, Né, Não dá para a gente, Andar normalmente, Aqui, Vamos, Né, Voltando por aqui, Pensei que tinha um lugar, Mais, Saída, Melhor, Mas aqui é muito, Complicado para a gente, Sair andando, Por aqui, Né, Vamos passar aqui, Por baixo, Né, Tá vendo, Aqui tem um, Tem um estacionamento, Tá vendo, Que, Não é barato, Eu falei com vocês, Tô vendo aqui, Olha, Em Oçã, Para lá, Tá vendo, Tem muita coisa a mostrar, Vamos tentar passar por aqui, Né, E vamos tentar, Passar de barro, De adultos, E dará lá no claro, Para ver, Se tem algumas novidades, Aqui perto do aeroporto, Para que vocês, Possa conhecê-los, Né, Você já conheceu, Lá dentro do aeroporto, Onde vocês vão chegar, Se Deus, Né, O permitir, Se Deus abrisse a porta, Para vocês, É ali que vocês, Vão chegar, Né, E agora, Vamos dar uma voltinha, Por aqui, Perto do aeroporto, Né, Tá vendo, Tem, Tá vendo, Tem muito de carro, Tem esse acionamento, Tá vendo, Né, Para que, E vamos, Vamos conhecer, Por aqui, Por baixo, Né, Do aeroporto, Né, Tá vendo, Vocês conhecendo, Até hoje, Perto do aeroporto, No canal, HM, Vocês conhecem, Todo o Portugal, Né, Só vocês ficarem aqui, Nós vamos devagar, Devagar, Devagarzinho, Como diz, Devagar, Devagarinho, Como diz o nosso, Amigo, Martinho da vila, Né, Vamos chegar lá, Vocês vão conhecer, Todo o Portugal, Através do nosso, Canal, Né, Quando eu, Tô me dando uma voltinha, Aqui, Do aeroporto, Vocês estão conhecendo, Aqui, Né, Nossa, O Air A No ar, H, Olha só, Vocês não deixe de visitar, Os outros, Os outros vídeos, Os outros, Vê lois, O negócio de estacionamento, Tá vendo, vocês vão nos acompanhando, aí nós demos uma volta aqui para chegarmos aqui atrás, para vocês conhecerem esse local, e vocês fiquem com a gente, assistindo os nossos vídeos, olha só, olha que legal, mais estacionamento, mas tudo aqui é bem caro, bem caro, como eu estava falando para vocês, olha só, estamos aqui próximo ao aeroporto, estamos hoje aqui, parando na estação do aeroporto, e estamos mostrando para vocês esse local hoje, para que vocês possam conhecê-los, olha só, legal, estamos nesse caneteiro, vocês nos acompanhem aí, e deixem aí, ver o seu comentário, fala alguma coisa, estamos mostrando hoje para vocês o aeroporto aqui, o aeroporto do Médio Delgado, deles, do, né, o aeroporto internacional, vamos dar uma passadinha por aqui, e vocês vão nos acompanhando, muito legal, né, tem a estação do Médio, está vendo, onde nós saímos, né, mas nós vamos dar uma volta, tomando uma volta por aqui, para o perto do aeroporto, onde nós paramos na estação do aeroporto aqui, o Médio Delgado de Lisboa, está vendo lá, está vendo lá o aeroporto, olha, olha que legal, olha só, muito legal mostrarmos para vocês, esse local vocês conhecendo aqui hoje, próximo o aeroporto, e vocês não esqueçam de deixar aí seu like, e falar alguma coisa, está vendo lá, porque também tem uma entrada do metro, está vendo lá, tem uma entrada do metro, está vendo lá, o aeroporto, está vendo lá, olha que legal, nós estamos aqui no aeroporto, está vendo lá, você nos acompanha aí, está vendo lá, olha só, que legal, aqui é a entrada do metro, então vamos finalizar mostrando para vocês, olha, que legal, olha, vocês conhecendo, muito legal mostrar para vocês, olha, vamos dar, vamos ver para vocês, mostrando para vocês, vocês conhecendo, olha que legal, o H&P, que é o melhor canal para vocês conhecerem em Portugal, olha, que legal, olha, que bonito, muito legal, está vendo lá, o aeroporto, olha que legal, olha, muito legal, né, o canal H&M em Portugal, o melhor canal, para que vocês possam conhecer Portugal, olha, olha só que legal, muito legal, então vamos dar uma voltinha por aqui, para que vocês conheçam esse local, olha, muito legal, olha só, vocês conhecendo aqui, é o aeroporto de Lisboa, olha, e vamos dar uma passadinha por aqui, quando vocês chegarem aqui no voo, para que vocês conheçam esse local, olha só que legal, olha só que legal, muito legal, né, estamos aqui do lado de fora do aeroporto, já mostrando vocês lá dentro do aeroporto, vocês conheciam lá, agora estamos dando uma voltinha aqui para que vocês conheçam esse local, o canal H&M em Portugal, o melhor canal para que vocês conheçam Portugal, né, olha que eu queria um resfriado, vocês estão conhecendo esse local aqui, e vamos dar uma passadinha por aqui para que vocês conheçam esse local, e vamos dar uma passadinha por aqui para que vocês conheçam esse local, o aeroporto para que vocês conheçam, e os locais aqui próximos. Vou pegar o espécieiro o cuero por trás. Muito legal, né, vocês conhecendo, tá vendo, ó? Aí as pessoas chegam dos países, né, passam essa porta pra ir procurar, né, isso. Pronto. Nós vamos lá. Vamos dar uma bolsa por aqui. Vamos aproveitar que nós estamos na faixa de passadeira, né, que vocês conhecendo aqui o aeroporto de Lisboa, né, o aeroporto internacional, né, só que no canal, né, HM, que vocês conhecem vários locais por aqui, né, olha aqui, vamos, né, dar uma voltinha agora aqui no, os bairros aqui mais ou menos próximos ao aeroporto, né, porque vocês já sabem como vocês vão chegar aqui, tá vendo, aqui, vamos chegar aqui no aeroporto, ó, né, assim, aqui no aeroporto, ó, vocês estão conhecendo o aeroporto através do nosso canal, né, canal HM Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal, não vamos, né, dar, tentar dar uma voltinha, vamos tentar dar uma voltinha por aqui para que vocês conheçam, né, o bairro aqui próximo o aeroporto, olha só, olha só, olha só, olha só que legal, muito legal, né, olha só, vocês conhecendo esses locais, tá vendo, ó, tem vários pontos de estacionamento, né, estacionamento não falta, mas não é brincadeira, não é brincadeira estacionar os carros aqui e ir para lá esperar, né, as pessoas chegarem, né, olha só, esse é o canal HM em Portugal, o melhor canal para vocês conhecerem Portugal, vamos estar aqui próximo, né, o aeroporto, nós paramos na estação do aeroporto e estamos dando uma voltinha aqui agora para que vocês conheçam mais ou menos aqui próximo do aeroporto, né, olha só, vamos, né, vocês viram, eu entrei lá dentro do aeroporto, vou mostrar como é que é, tá vendo, você já conhece aqui o aeroporto, você já sabe, né, quando chegar, vocês vão saber, né, como é que é, né, olha só que legal, nós vamos, né, dar uma voltinha aqui próximo do aeroporto, olha só que legal, a minha escolha é só uma opção, tá vendo aqui o estacionamento, olha, só vamos, né, vamos, né, dar uma, olha só, 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 olha só Vamos lá, tá legal. Muito legal, né? É muito legal mostrar pra vocês, né? Esses locais aqui, olha, tá vendo? Estamos aqui pro nosso aeroporto, né? E vocês conhecendo esses locais aqui, ó. Muito legal mostrar pra vocês, tá? Esse é o canal HM em Portugal, o melhor canal pra que vocês conheçam Portugal. Estamos aqui próximo, né? A estação, próximo ao aeroporto, né? Próximo à estação do metro do aeroporto. E estamos dando uma voltinha aqui pra vocês conhecerem. Aqui mais ou menos próximo ao aeroporto, né? Aqui estamos perto, tem um hotel Estar, Estarim, Estarim, sei lá. Então, sou muito bom em inglês, né? Nem de português direito e... Estou mostrando pra vocês esse local, né? Canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês conheçam Portugal. Ali tem uma bomba de gasolina, que é um posto de gasolina no Brasil, né? E vocês estão conhecendo o nosso aeroporto. Estão dando uma voltinha aqui pra nós vamos ir próximo ao aeroporto, tá vendo? Tem um hotel, um grande hotel aí, ó, tá vendo? Hotel bonito, né? Tá vendo? E vocês estão nos acompanhando. Então, vamos, né, dar mais uma rodadinha por aqui, tá? E vocês fiquem aí com a gente aí, ó. E comentem alguma coisa, né? Fala aqui o que vocês acharam de eu ter mostrado pra vocês o aeroporto. Porque eu estou mostrando toda esta estação do metro aqui de Lisboa pra vocês, né? Eu já estou fazendo a linha vermelha, que é a estação do aeroporto, que é a linha vermelha. Eu já fiz a linha azul, a linha verde, a linha amarela. E é só vocês procurarem lá onde é que seus parentes moram e qual estação que eles descem. Pra vocês conhecerem a estação lá que já temos lá, né? Hoje eu estou um pouquinho ropo, né? Hoje eu estou um pouquinho resfriado, fazendo muito frio aqui em Portugal, né? E eu estou mostrando pra vocês estes locais aqui próximo ao aeroporto, né? Olha só. Que legal. Estão vocês conhecendo estes locais aqui próximo ao aeroporto, ó. E vocês fiquem aí com a gente, né? Vai comentando aí, vai falando alguma coisa, né? Vai um abraço a todas as pessoas que estão dando o maior apoio pra gente. Tá vendo, né? Olha só. Olha só que legal, né? Olha só. Olha só que legal, né? Vocês hoje estão aqui próximo ao aeroporto, conhecendo este local, né? Então vamos, né, acordar dando uma volta por aqui, né? E vocês nos acompanham aí, né? Olha. Olha só. Olha só. Aqui perto do aeroporto, olha. E vocês estão nos acompanhando aí no canal H&M em Portugal. Olha só. Que legal vocês conhecendo este local, né? E vocês vão comentando o que vocês estão achando do nosso trabalho, né? E do nosso canal aqui em H&M em Portugal. Olha só. Vamos lá passar aqui por aqui. É rápido o ciclo. Pra não fecharmos o trânsito, tá vendo? E vocês vão nos acompanhando, olha. Olha só. Lá tá o aeroporto, olha. Olha só. Vamos ver o estado que vem mesmo, olha que legal. Olha só. Tem um bombo de gasolina, olha. Olha, muito legal, né? Muito legal. Vocês conhecendo aqui próximo ao aeroporto. Vamos, né, dar uma voltinha por aqui. Vamos, depois, vamos tentar voltar, né, para a estação. Porque aqui não tem muito, muita coisa. Vamos mostrar que quase tudo faz parte do aeroporto. Tem muito estacionamento, né? Aqui próximo ao aeroporto, né? E vocês estão conhecendo aí esse local, né? Tem muito lugar de estacionar, mas a maioria do estacionamento é tudo pago, né? E o preço não é muito bom, né? Eu não sei se você está em bastante dinheiro, está afim de gastar mesmo, né? Mas para quem está afim de economizar, eu aconselho que não. Não estaciona o seu veículo, né? Sua viatura, o seu carro aqui perto do aeroporto. Por muito tempo, né? Porque não é fácil, não é brincadeira, né? Olha só. Vocês estão vendo? Olha que legal. Olha para lá, está vendo? Muito perto para lá, está vendo? Vamos me passando agora. Nós estamos aqui perto do aeroporto, né? Vamos dando uma voltinha por aqui. E vocês estão com a gente aí conhecendo esse local, né? Olha, nós paramos muito perto da estação do aeroporto e vamos... Estamos dando umas voltinhas por aqui próximo ao aeroporto. E vocês estão conhecendo esse local através do nosso trabalho, está vendo? Ó, aqui é lugar de estacionamento, olha. Lungo de estacionamento, está vendo? Olha só. Vocês estão nos acompanhando, né? Canal H&M em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal. Então, vamos tentar passar por aqui. E vocês fiquem nos acompanhando aí, ó. Olha só. Tá vendo que legal? Nós estamos aqui próximo ao aeroporto, né? Por aqui pertence à área do aeroporto, né? De Lisboa, né? Olha só. Muito legal. Vocês conhecendo, vocês já conhecem tudo o que soube o aeroporto agora. Vocês já viram lá dentro, né? Como é que é? E agora vocês estão me conhecendo aqui fora também, né? Como é que é? É. Muito legal, olha. Estamos andando uma voltinha aqui próximo ao aeroporto. É na rua de baixo do aeroporto. Está vendo? E vocês estão nos acompanhando, ó. Acompanhando aí, olha. Legal. Muito legal mostrar para vocês esses locais. É o canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês conheçam Portugal através do nosso trabalho, né? Olha só. Vamos virar a câmera agora para que vocês, né? Fiquem sabendo onde vocês passaram agora, olha. Olha só que legal. Muito legal, né? Vocês conhecendo esse local ali. Tem um IDBUS, né? Um novo carro da Volkswagen, que é igual a Kombi, né? Então vamos. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Vamos andando por aqui. O sol está batendo de frente para a nossa câmara, né? Mas vamos tentar. Voltar lá para o aeroporto, né? Daqui a pouco a gente está terminando o nosso vídeo, né? Vocês viram, né? Quando vocês chegaram, né? Está vendo? Olha só. Nós estamos aqui no próximo aeroporto, né? Vamos virar aqui, está vendo? Para que vocês conheçam, está vendo? Olha, nós passamos agora, olha. Está vendo? E vocês estão em canal HM, para ver, olha. Legal, olha. Centro City Center. Está vendo? Vamos, né? Tudo aqui é a área do aeroporto. Eu fiz questão hoje de vir aqui na estação do aeroporto só para mostrar para vocês aqui próximo, né? O aeroporto. Vamos mostrar o aeroporto, vocês conhecendo. Está vendo? O estacionamento e... Nós estamos dando essa volta aqui no aeroporto para que vocês conheçam esse local através do nosso canal, né? Canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal através do nosso canal. Vimos aqui na estação do aeroporto especialmente para fazermos esse vídeo para vocês, né? Vocês merecem o melhor e estamos, né, trabalhando, né, cada dia mais para melhorarmos o nosso canal para vocês, né? Olha só. Nós viemos uma voltinha boa aí, né, para vocês conhecerem. Aqui próximo o aeroporto, né? E vocês vão nos acompanhando aí e vão comentando, né, se vocês gostaram de conhecer o aeroporto aqui de Lisboa, Portugal, né? Olha só. Vamos tentar, né, passando a faixa da passadeira, né? Olha. Olha. Tem uma ponta selita, né? Vocês mesmos acompanhem aí. Olha só. Vamos, né, dar uma passadinha aqui rápido, né? Olha só. Vocês vão conhecendo, né? Aqui esses locais todos aqui próximos do aeroporto, né? Tá vendo lá o aeroporto? Olha só. Legal. Muito legal, né, velho? Então, próximo ao aeroporto, vamos, né, dar uma passadinha por aqui. Nós estamos rodando aqui tudo, vocês estão conhecendo tudo a área do aeroporto, né? Olha só que legal. Muito legal, né, vocês conhecendo. Esse local, quando vocês vierem aqui, você já conhece tudo aqui, né? Olha só. Olha só que legal, né? Só aqui mesmo vocês conhecem. Só no nosso canal que vocês conhecem Portugal do jeito que ele é, né? Olha só. Vamos, né, tentar voltar até a estação do Metos, né? Para que você consiga aqui, vocês sabem, né? Vocês já conhecem todo esse local. Olha. Quando vocês chegaram aqui, vocês já conhecem toda a área do aeroporto, olha. Olha só que legal. Muito legal, né? Estão já próximo do aeroporto novamente. Olha só. Olha lá que está... toda a entrada do Metos, né? Olha só que legal. Olha só que legal. Olha só que legal. E a estação do Metos novamente, né? Tem várias, né, entradas. Olha só que legal. É a entrada do aeroporto, né? É a entrada do Metos. É com duas pessoas chegando. Vamos dar uma passadinha por aqui, ó. Para que vocês conheçam esse local, né? Olha só. E vão comentando alguma coisa, né? Muito bom, né? Para mostrar para vocês esse local. Canal HM Portugal. Melhor canal para que vocês conheçam Portugal, tá? E vocês estão aí com a ajuda no canal HM em Portugal. É muito legal, né? Olha só. Daqui a pouco estaremos terminando o nosso vídeo de hoje. E vocês estão conhecendo aqui o aeroporto, tá vendo lá? No aeroporto. Muito legal, né? Olha só. Vocês fiquem com a gente, né? Muito legal, né? Muito legal mesmo vocês conhecendo esse local, tá vendo lá? Olha só. O aeroporto de Lisboa, né? Canal HM Portugal é o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal, olha. Olha só. Olha só que legal. Muito legal, né? Olha só. Não estou esquecendo aqui o aeroporto de Lisboa, né? Olha só que legal. Muito legal, olha. Muito legal. Muito legal mostrar para vocês aqui, olha. Olha só que legal. Canal HM Portugal é o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal. Vocês hoje estão conhecendo aqui o aeroporto, né? De Lisboa. Olha só que legal. Muito legal, né? Olha só, essa é a visão que vocês tem, só quando você chega aqui, próxima estação do metro aqui, em Lisboa, né, vão, né, dar uma passadinha por aqui, olha só, mas vocês ficam vendo que legal, olha, vocês estão na estação do metro, aqui próximo, aqui do aeroporto, olha que legal, muito legal, o canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal, olha, olha só que coisa, e vocês vão, né, deixando aí o seu like, né, olha, olha só, tá vendo, legal, muito legal, né, vocês vêm conhecendo esse local, olha só, olha só, olha só, muito legal, o canal HM em Portugal, vocês aqui conhecem Portugal do jeito que ele é, né, vocês conhecem aqui o aeroporto, e eu tenho aqui especialmente para mostrarmos o aeroporto para vocês, né, olha só, legal, vocês nos acompanham aí, vão deixando aí, o seu comentário, né, o que vocês estão achando de conhecer o aeroporto, onde, quem sabe, né, será o próximo destino que vocês vão embarcar em breve, né, olha, acompanha, né, todos os vídeos do nosso canal, nosso canal está mostrando todo o Portugal para vocês, né, você não pode deixar de assistir todos os vídeos, todos os locais, né, e nós estamos tentando mostrar todo o Portugal para vocês, olha só, legal, né, o canal HM em Portugal é o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal, olha, olha só, as pessoas chegando, né, de vários lugares do mundo, né, olha só, vamos, né, vou dar uma vamos chegar ali mais ou menos perto, olha, muito legal, né, muito legal, né, vocês conhecendo esse local, tá vendo? até onde nós chegamos, tá vendo, eu mostrei para vocês, né, se depois eu cheguei aqui, tá vendo, olha só que legal, vamos, né, dar uma voltinha pura aqui para que vocês conheçam, esse local, né, estão reformando, tem várias coisas aqui, não valendo nem muita pena, eu mostrei para vocês, tá vendo, então vamos voltar por aqui, olha, olha só que legal, né, que legal, né, que legal, né, que legal, moço, suspensando aqui esse local, olha, tá vendo, legal, muito legal, né, canal HM em Portugal é o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal, olha, e vamos, né, vamos tentar, né, terminar o nosso, o nosso vídeo, né, vamos, aqui é a estação do aeroporto, daqui a pouco terminar o nosso vídeo, só para vocês conhecerem, aqui é a estação do aeroporto, eu vim aqui especialmente para mostrar para vocês este local, aqui na estação do metro já tem os horários dos aviões, dos voos, tá vendo, legal vocês conhecendo, muito legal, vocês nos acompanhem aí, fiquem aí com a gente, tem muita pessoa comprando o passe para pegar o metro, tá vendo, a estação aqui, a estação do metro, aqui dizer, do aeroporto, olha, a pessoa subindo, na escala rolando, olha, que legal, então vamos terminar passando por aqui, olha, essa visão que vocês vão ter quando você chegar aqui na estação do metro aqui em Lisboa, olha, olha, olha que legal, canal HM Portugal, o melhor canal para que vocês fez é Portugal, né, olha só, e vocês vão comentando aí, tá vendo, vão deixando aí o seu like, né, e falando alguma coisa, dando para o seu comentário aí, tá vendo, olha, olha só, tem um multibank, olha só, olha só que legal, olha só que legal, legal aqui a estação do metro, tá vendo, olha só que legal, muito legal, vocês conhecendo esse local, olha só que legal, vamos, né, só dar uma mostradinha para vocês aqui, tá vendo, o telefone aqui, quando você chegar aqui no aeroporto aqui de Lisboa, né, vocês vão, vamos ver, tá vendo, olha, outra entrada aqui do, 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 do metro, tá vendo, vocês estão se acompanhando aí, né, então vamos, né, esse daqui a pouco está terminando o nosso, nosso vídeo de hoje, né, e vocês vão nos acompanhando aí, e vão, né, comentando alguma coisa aqui que vocês estão achando aí do nosso canal, né, muito legal, vamos, né, passar aqui na olhetora para vocês verem, porque eu coloco o passo aqui, tá vendo, olha, e a rio, tá vendo, nós vamos descendo aqui para vocês conhecerem, tá vendo, olha, nós estamos na estação do, olha só, legal, legal, né, olha, que legal a estação, né, que é do metro do aeroporto, olha, que legal, muito legal, né, estação do metro, olha só, tá vendo ali, esse lugar que a gente passa, olha, então vamos, né, descer, tá vendo, vocês conhecendo esse local, vamos descendo aqui para, né, vendo a escada rolante aqui, ó, tá vendo, eles estamos descendo aqui, para um pouquinho escuro, porque aqui, às vezes, é um pouquinho escuro, e vocês vão nos acompanhando, tá vendo, olha só, tá vendo, olha só, que legal, estamos na estação do metro, estamos descendo agora uma escada, aqui, olha só, tá, e vocês vão nos acompanhando aí, e vocês fiquem com a gente, e comente alguma coisa, não, olha, tem uma lojinha, tem um, olha lá, olha só que legal, legal, né, que tem a linha vermelha toda, não sei se você não consegue ler, tá vendo, olha só, que legal, tem uma lojinha aqui no aeroporto, olha só, essa é a estação do, aqui é, do metro do aeroporto, né, olha, tá vendo, vamos ver, descendo aqui, aqui, olha só, só para vocês conhecerem, olha só, aqui na estação do aeroporto, é para que vocês possam conhecer esse local, né, canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer conhecer Portugal, né, olha, tá vendo, tem a estação, ó, então vamos terminar, né, o nosso, nosso vídeo tá, e esse é o vídeo de hoje, tá, um abraço a todos vocês, e que Deus abençoe a todos vocês, tá, e que Deus abençoe a todos vocês, tá, então, na paz do nosso Senhor, então, para que o vídeo, tudo de bom vocês, tá, e até mais, tá, tchau.